Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia Tagnetti e no vídeo de hoje a gente vai fazer um bolo de banana funcional. Esse é um bolo que a gente utiliza muito aqui em casa, é um bolo, ou seja, eu posso te dizer que é um dos mais preferidos aqui de casa, né? Depois vem o bolo de cenoura, mas esse bolo de banana eu tô pra te falar, gente. Vocês vão precisar de banana nanica, vou colocar aqui os ingredientes. Ó, eu já tô fazendo a minha calda, nem o que comigo. Aqui eu tô fazendo uma calda, né? Essa calda a gente vai colocar no fundo da forma que eu já deixei untada. Então aqui eu só vou esperar ele pegar um pouquinho de pôr e já tá pronto. E pôr um pouquinho de água pra não ficar tão espessa, né? Pra fazer essa calda eu utilizei uma xícara de açúcar. E aqui vamos lá pros demais ingredientes. Aqui tem três bananas que eu deixei picada pra fazer o fundo e você vai precisar de quatro bananas nanica. Também uma xícara de açúcar. Quatro ovos. Uma xícara quase cheia de óleo. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Agora é só deixar assar em torno de uns 35 a 40 minutos e fica pronto. E tá aí pronto o nosso bolo para o nosso café da tarde. Agora vamos organizar as coisas aqui, né? Vamos ver como é que ficou, gente. Eu vou puxar isso. Olha, de bonito. Olha, ficou uma calda. Lá no meio aqui, ó. Ah, vamos tirar. Tava queimando já, ó. Vem, ó. Vamos lá daqui, ó. Vamos tentar soltar. E formou um vulcão, gente. Ó, bolo vulcão. Vamos desenformar ele. Vou esperar um pouquinho para dar uma esfriadinha e aí eu já vou desenformar. Então, ó. E, ó, vai passar. A calda. Vai ficar na minha roupa. Ah, tá bom. É. O que é isso? O que é isso? Não fale Eu preciso terminar meu vídeo, filho Daqui a pouco conversamos, tá bom? Não, amor E agora vamos para a melhor hora, tá? Vamos provar o bolo Vou pegar um pratinho aqui Esse pratinho aqui era da minha avó, gente Ó, Elvizão Opa, bati aqui O garfinho E vamos provar o bolo Ah, eu tinha que mostrar para vocês aqui como é que corta, né? Cortando o bolo Vem comigo Melhor E aqui, ó Então vamos cortar Ele ainda está morno, o bolo, né? Está quente ainda Ó Será, gente? Que deu boa? Quero cortar esse lado aqui Ó Voltou um barco para vocês verem Olha aqui Que coisa mais linda E a calda de banana Ó Ó Ai, fofinho, né, gente? É bolo Bolo de banana Ó, ainda que ficou com aquela calda da banana Minhas almas Então vamos agora virar para eu comer E vamos para a prova, né, gente? Eu tive que parar a gravação umas três vezes aqui Mas agora, agora eu acho que vai Ó Pega assim, ó A parte da banana com o bolo Hum Nossa Senhora Parece que fica com um doce de banana em cima da... Ali, sabe? Na... Na parte de baixo Onde a gente fez aquela... Né? Hum Meu Deus Depois eu continuo comendo E esse era o vídeo de hoje Essa é a torta de banana que a gente faz aqui em casa, né? O Cassiano é fã disso aqui Isso aqui não dura muito na casa, sabe, gente? Porque o meu marido, ele é bom na... Na comilança aqui E esse bolo é espetacular Você faz em casa, né? Depois você me conta Fala, Cláudia, deu certo, é bom Me conta, né? Talvez quem não gosta de banana não vai gostar, né? Mas quem gosta Eu garanto E o moço tratando o terreno do lado ali Né, Bela? E a Bela ajudando o pai lá Vai lá ajudar Olha lá Olha lá Agora tá Arando a terra Vamos ver se eu chego lá perto Porque na verdade eu não tô pronta ainda pra vir pra fora, gente Tomei a boca hoje Ui, eu tô de pantufa, gente Me fez eu vim de chinela Eu não achei chinela ali Aí peguei a pantufa Primeiro demais de o trabalhador na sacola É Isso aí Trabalhando, né? Trabalhando Pois então Pois eu tô vendo aqui Não tá azeda? Ontem Cassiano Cassiano pegou a mexerica ontem A hora que eu vim aqui pra trás Que eu abri a porta ali Eu já senti o cheiro Mas por isso que fala que é aquela fedidinha Que a bichinha fede longe Fede não, né, gente? Que não é um fedor É um cheiro gostoso Cheira longe, é melhor falar, né? Ó Carregado o pé E vamos Eu vou lá dentro que eu vou Mal guardar roupa hoje As roupas tem que trocar tudo Que é de inverno Vai começar o inverno Então a gente tem que começar A natureza é perfeita, né? Ela dá alimento no verão Pra consumir no inverno É No inverno você planta nada É Isso é As espigas que ficam perto da cerca, ó Onde vem o adubo de cima, ó O tamanho que dá Sério? É, porque aqui não joga adubo Ah, o nosso não tem adubo O que fica na perda seca Pega o adubo do que O que é do outro Da soja Da soja Olha Ou seja, tem que adubar É É verdade Tem que adubar Esse ano nós não adubamos mesmo Aqui Olha lá, Bela Ajudar O pai dela Então vamos lá Dentro que eu vou Ó, gente Ai, ai No lugar, né? De beça Os cavalinhos E o tratorzinho Arando a terra lá, ó Um avi Uma avi De beça Um avi Um avi Vamos lá Ma Música E a maquiada, gente, é um ferro e ele vai puxando o trator. Não é shake. Shake, shake, shake. Ele nem liga pra mim, é só o passeando que eu bebeço. Bom dia, shake. E a lana se coçando lá, gente, ó. Olha lá. Olha que desperta, né? Olha lá. Eita, coceirinha boa. Olha. E o tratorzinho dá, ó. Olha lá, é uns dentes, tá vendo? Vai afofando a terra. Bora. Ó, minha máquina com o pezinho. Criança jogando as coisas pro chão, não ajeita. Não tem jeito. Olha lá, gente. Homem fortudo aí, ó. Quanto saco deu? Deu 15 saco desses. 15 saco de milho. Tá vendo? Vai dar três sacos, mais ou menos, dá um de milho debulhado. Ah, de bom. Então vai dar cinco saco debulhado? Se a gente não debulha tudo, mói pro carneiro, pro cavalo com palho e tudo, faz rolão. Ah. Muito bem. Isso aí, rendeu amanhã até. Eu tô amado. Acho que eu mereço uma cerveja. Eu vou pegar. O que você acha, povo? Não mereceu a cerveja lá? Pode desce? Merece, né? Tem de ser pedaço. Tem de ser vizinho pro moço que ajuda a gente. Pietrinha tá lá embaixo, pescadora. Pois é. Ó, os patos, tudo solto lá. Você soltou? Tão voando tudo, por cima. Ah, mas é desse que voa, ué. A Pietrinha tá lá embaixo, ó. Tá vendo? Lá embaixo. Mostra o que eu tô fazendo. Peraí. Deixa eu amar a coisa enchei. Ó, a gente vai pra casa dos outros, fica trazendo planta, ó. Na minha mãe já rapelei essa daqui dela, aquela ali. E mais uma outra. Um no estado de São Jorge. Desicença, Bela. Aí esses aqui do Alex, lá, né? Que eu lembra que eu mostrei, né? No vídeo que eu peguei, ó. Esse aqui também é do Alex. Do Alex. E Cassiano comprou gengibre. E plantou ali. Na verdade é um gengibre que já tava brotando. E plantou. E vamos plantar em algum canto. Só não faz segredo de se jogar esterco. Ah. E já vem com semente ela nasceu. É, então. Tá sem medo. Olha lá. Ó, já nasce aqui, ó. O esterco do cavalo. Já vem do que isso? Capim? Então, vamos lá. Que eu tenho que fazer o almoço. Olha lá, gente. E vai a cervejinha, né? Almoço. Mereço, né? Sente. Vamos lá pra cima. Temos que recolher hoje as goiabas lá. Vamos, porque você vê, não tem um bicho dentro. Eu comi ontem. Vou comer uma agora. Ai, ai. Saúde, né? Eu vou lá fazer o almoço. Bora pegar o goiaba. Mas não, várias goiabas, né? Nesse período. Dá pra fazer doce? Nossa senhora. Vou recarar já, meu filho, porque a gente vai ficar uns dias sem vir pra cá, sabe, gente? Como deu bonito esse goiabeiro, né? Deu. Pina gajada vem e mata. Me ajudava a você colher aqui, meu bem. Ajude, porque... Põe aqui, ó. Eu dei pro carnê, mas tem... Eu tinha o desespero dele pra pegar da minha mão. Essa aqui eu vou deixar, que tá ruimzinha ali, eu vou deixar, porque aí fica pro passarinho ali. Vamos, vamos. E ela não tem um bicho, essa goiaba, gente. É branca e sem bicho, acredito? Muito bom. Tchão disse que é porque é goiaba que deu tardio, que por aí ninguém mais tem goiaba. Não tem mesmo. E essa aqui demorou. Demorou. É uma que tá passando. Eu vou usar de ponto quintal, que aí a... Essa goiabita. Os bichinhos, os carninhos. Jesus amado, ó, amor. Ai, gente. Quanta? Fartura na roça. Não, não, não. Mais uma aqui. Nossa, filha. Olha, como ele ainda tem. Deixa eu só ver se for bicho de mordida, eu deixo os passarinhos. Vou ver aqui por baixo. Por baixo também tem, olha. Nossa, você não é comedor, né, goiaba? Eu sou. Lá em casa eu compro da vermelha, né, no mercado. Uma deficiente aqui, ó. Daí vou dar pro porco. Eu trato bem esse porquinho. Aqui, mais uma aqui, ó. Pega e tem umas outras campanhas ali que eu vou levar lá. Isso, melhor que eu sou. E olha também o que eu entrei. Hum. Olha um brilhinho. Espera, como é que não dá, né? Eu ia falar lá fazer suco de goiaba branca. Não fica bom, acho, né? Não sei. Goiaba vermelha eu sei que fica bom. Agora goiaba branca eu nunca fiz. As crianças eu sei que não se arrisca, não. Limpamos o pé. Os bichinhos. Esse aqui, ó. Deixa aqui pro... Daqui, ó, dá pro porco. Poder pro porco. Os porquinhos. Porque os porquinhos aqui já tá cheio de coisa. Deixa eu virar aqui o vídeo. Meu jeito, tá aqui pra dar tchau, né? Que eu tô virada dessa ciseira hoje. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.